Fala assim, meu pai tá lascado com ele, eu sei que é carne boa. Ah, mas a mãe dela é humilde, ela... Ai, tem família gestão. Não tem um cabelão ainda? Você tem uma gordura? Parabéns pra você, nossa casa querida, muitas vezes, todos os cuidados, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa casa querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E beijãozada! Tudo! É benção! É biqui, é biqui, é biqui, é biqui, é biqui. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, A, I, O, A, I, 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 I A gente joga essa carne pra você comer chocolate agora. Ela não sabe também a diferença. O Arthur também não sabe. Não sabe pô, Arthur é ligeiro. O Nagata cortando o bolo. O Nagata vai destruir o bolo. Aqui, gente, o bolo do Nagata tá uma delícia. Olha só o Diego. Tá uma delícia. Oi, Maria, tudo bem? E aí, como é que tá todo mundo? Manda um vídeo aí pra mim, tá? Pra ver como que vocês estão. Eu tô bem. Vou tomar banho agora. Pra trocar de roupa. Oi, Maria! Estamos indo embora agora daqui a pouco. Aí, você fala pra mãe que nós vamos chegar hoje, tá? Tô levando bolo, tá? E sukiar. E sukiar. Aí, não é pra dormir. Deixa nós pular de fora, hein? Aí eu vou chegar aí, acho que nem sei que hora. Mas tipo umas 10 horas que eu já tô aí, tá? Vamos lá. Agora, gente, acabou a festa. Estamos indo embora. Bora que bora, gente. Pra nossa casa de Sorocaba. Partiu. Partiu Mairinque, né, Sucecha? E depois Sorocaba. Então, bora que bora. Agora, gente, estamos indo embora. Está aí tudo escuro. Apagou a luz. Então, vamos. Partiu Sorocaba e Mairinque. Primeiro em Mairinque e depois em Sorocaba. Gente, eu vou filmar pra vocês Piracicaba à noite. Aqui está a linda Piracicaba à noite, gente. Quantas luzes ao longe acesas. Você tá vendo que maravilha? Então, é isso aí. Muito bonito, né? Que imensidão. De luzes. Então, está aí, gente. Que lindo, né? Eita. Então, acabou a festa, gente. Estamos indo pra casa. E... E é isso aí. Depois, vocês vão ver como foi que ficou o nosso vídeo da festa. Ficou muito bom. Mas bom mesmo, tá? Um churrasco e um bolo. 100% gostoso. Tá bom? Então... Fomos. Isso. Agora eu fui, gente. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.